E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira, vamos hoje dar continuidade ao Resident Evil Revelations 2. Vamos começar aqui de onde paramos anteriormente, galera, para quem não viu o vídeo eu vou deixar no final aí da descrição e tamo junto. Bom, vamos ver aqui aonde podemos encontrar as filhas dele. Mais um baúzinho daqueles, só a Natalia consegue abrir. Bom, um já foi de primeira, parece que eu já peguei a manha já. E o segundo. Ah, agora peguei uma esmeralda. Bom, no vídeo anterior tinha um ser que estava nos observando e falando algo lá. Eu não sei que ser é este, deve ser mais um vilão. Então galera, não esqueçam de deixar um gostei aí no final do vídeo, que é muito importante para o canal. E comentários também nos ajudam bastante, nos dá aí novas ideias para criar gameplays. Deixe aí no comentário, qual jogo você quer ver aqui no canal. Que com o maior carinho nós vamos ver aí, analisar se podemos trazer ou não. O que é isso, boneca aqui meio despedaçada, né, vamos dizer assim. Não é um bom sinal. Provavelmente vai aparecer aquele monstro que falou lá, no episódio anterior. Deve ser mais um vilão aí para mim, para eu tentar derrotá-lo. Bom, a Nathalia já tem medo dela. A mulher aqui com o Wesker? Isso é o Wesker. Alex Wesker. Two Weskers. Você tem que me enviar. Então você finalmente veio. Eu sabia que você iria. Eu sabia que você iria. Caramba, esse monstro conhece a Nathalia? Estranho. Será que a Nathalia é algum tipo de monstro também? Alguma mutação? Ela é responsável pela experimentação. Espera. Essa é a Moira. Não. Não sim, ela. Ah. Claro que essa fábrica tinha sido uma fábrica. Ela responsável pela experimentação seis meses há. Não, ele tem todos os nossos nomes nisso. Eu vou te destruir. Onde nós fomos errados? Onde está Moira? Bom, pelo que eu estou vendo agora, terminamos o capítulo 2, né? O próximo episódio, o julgamento. Capítulo 3, no caso. Finalizado o episódio 2. Vamos partir agora para o 3. Minha vida é incrível! O que ela me deu? Clare, se acima do que o bairro! Veja, nós somos irmãos. Oh, meu Deus, meu filho. É cheio. Clare, nós perdemos a garra. Moira estava tentando chegar a essa torre quando eu estava com ela. Bari, há algo ali. Eu estava esperando por você. Espera, o último trabalho de barriga. O BMI se separou aqui. O cara legal veio e me pegou. Dois Westeros. Natalia. O que será que nos espera nesse terceiro episódio? Novas criaturas. Novos monstros. O que poderia ter acontecido? Moira, olhe. Alguém deixou uma mensagem. Dizem... head for the factory. E em uma escala de c****** a believeable? Neil escreveu isso. É legítimo. Então, temos que ir para a fábrica. Beleza. Eu não acredito que perdemos a garota. Eu nem pedi o seu nome. Ela poderia ter apenas tomado a cobertura. O que será que aconteceu com a Natalia? O que será que aconteceu com a Natalia? Aquele monstro lá conheceu ela? Chamou pelo nome dela? É um mistério ainda. É um mistério ainda. Só mais uma vez aí. Não esqueça de deixar um like no vídeo. Deixe seus comentários também. Por que o boss vai vir aqui? Eu não sei. O Neil faz coisas algumas vezes. O que? Vamos explorar aqui o ambiente. A munição. Espingarda. Vou deixar tudo carregado já. Acho que está tudo carregado. Pronto. Certinho. Minha submetralhadora que está aqui certinho. Bom, tem uma porta fechada. Uma estátua aqui. Uma estátua aqui. Opa, tem um cartão aqui. Opa, tem um cartão aqui. Veja o Prometheus. Que foi ligado a uma roca. Por cobertar o poder divino. Isso é legal. Onde está o Neil? Se você quiser ver ele novamente. Você tem que ser humilhado. A escravação dos deuses. Por favor. Nós temos que correr. O Neil precisa de mim. Ele precisa de você? Vamos procurar dentro. Uma retina? Uma fábrica? Uma fábrica? Caramba! Ele não vai nos deixar. O que significa que precisamos de um olho de outra pessoa? Tchau. Que bizarro. Vamos explorar aqui. Com certeza o seu olho não está dando bandeja por aí, né? Eu vou ter que matar algum inimigo aqui. Vou pegar o olho dele, eu acho. Vamos ver se dá para melhorar alguma arma. Não, está tranquilo. Vamos seguir. Vamos explorar. Muitas entradas. Muitos caminhos. Vamos explorar então. Opa! Opa! Que isso? Cadê você? Aqui, né? Fica no chão, meu filho. Me dá susto. Me dá susto não. Vou quebrar o vidro aqui porque eu sou um vândalo, né? Quebra o vidro. Ato de vandalismo. Opa! Tem mais um monstro aqui, ó. Ih, esse chato. O que explode? Esse explode é tipo um ácido em você. Que te deixa cego. Pólvora. Não dá para me pegar mais nada por enquanto. Dá para combinar aqui? Não. Ah, dá para combinar com isso aqui, ó. Bom, aquela porta aqui não dá para passar por aqui, né? Então, particularmente eu entrei aqui à toa. Que não estou vendo nenhum, nada demais aqui. Vamos seguir outro caminho aqui. Trancada. Pô, está aparecendo muitas viarrafas. ... Tão fazendo aqui um sofá aí. Certo, seu badmão. Com mais um sofázinho. Tem um sofá aqui de couro, ó. Apochmelhete, vamos ter um zumbi nessas portas aqui, não dá? Papel higiênico? Cara, tem muita chave aqui pra eu poder pegar, ó Esse jogo aqui gosta de pregar susto nas pessoas Cara, eu não tô achando nada aqui Onde tem a chave? Onde eu vou achar essa chave? Tem várias chaves, tem um caminho ali em cima, eu acho que é só em cima mesmo Aqui embaixo eu já vi tudo Vamos subir então, por mais que eu não tenha aquele monstro invisível Ele é chato pra caramba, acho que é só com o Barry que aparece Com a Mori e a Claire eu acho que não aparece não Mais uma, preciso de uma retina Pra ver essa porta E onde está o raio dessa retina, não sei E onde está o raio dessa retina, não sei Vamos procurar aqui Quebrar esse vidro aqui e passar por aqui, ó E pular até a janela E pular até a janela Opa, que é isso, meu filho? Dá susto esse inimigo não, rapaz Dá susto esse inimigo não, rapaz Ô rapaz, fica no chão Dando susto Nada aqui Tem uma parada brilhando aqui no chão A Mura vai vir aqui Opa, munição Sempre útil Vamos ver o que temos aqui O que que é? Pólvora Ah, não Sabia que ia levantar, cara Sabia Morre Não Tirei na espalha Opa O manziquinha está indo Cadê? Tem mais zumbi aqui? Não, parou Opa, o manziquinha voltou Ih, caramba, se transformou Que doideira Agora se transforma Que louco, hein? Peinado na gaveta Vamos trocar aqui Permanente Tem um negócio aqui, é um item Erva medicinal Tentadores, nada Pô, sério, entrei aqui a toa também Só pra gastar minha munição com aqueles monstros Não é possível, é Munição Bom Tem nada aqui, pelo que eu tô vendo Vamos seguir aqui outro caminho Ah, claro que essa fábrica tinha que ser uma fábrica A moeira já tá impaciente, já Caraca, tem muitos caminhos aqui, cara Eu vou me perder aqui, já Colocar uma porta aqui Opa Olha para o teto Olha para o teto Ih, caramba Caraca, se eu pegar essa chave aqui Com certeza é uma armadilha O que eu tenho que fazer, será? Isso aí Não tô gostando disso, galera Tem que pegar alguma coisa aqui, ó Vou passar alguma coisa aqui pra moeira Ah, peguei o olho, caraca Ih, a chave, a chave Veja a chave Ah Poxa, é espuma, minha filha Eu vou morrer O que é a chave? O que é a chave? O que é a chave? Caraca, não deu tempo, caramba Meu, meu, o estoque tava cheio de item já, cara Não dava pra me pegar a chave Sacanagem, hein O que eu vou fazer? Já vou passar os item tudo pra moeira já O que ela fala aqui? Olhe na chave É melhor aceitar morte em silêncio como um adulto Eu vou aceitar nada não, meu filho Deixa eu ver aqui se tem alguma outra saída, cara Eu tenho que afrouxar Será que é... Tem que destruir alguma coisa aqui, ó Por aqui, será? É ali que faz a parada se mexer É ali que faz a parada se mexer Que a grade vai descer aqui Vamos analisar aqui Ela empurra? Não empurra, não Veja aqui, ela tem uma chave na sua boca Vamos encontrar uma maneira de empurrar a chave Ah, uma própria afrouxada é um negócio da chave Então, galera, vamos tentar aqui de novo Vou passar tudo pra ela aqui Vou passar esse plano aqui Beleza Tô olhando aqui no teto, galera Não tem nada Tô olhando aqui no teto, galera Opa, consegui Ah, entendi, entendi, entendi Pessoal, eu só peguei o olho pra poder pegar a chave Mas eu preciso daquele olho lá Mas eu preciso daquele olho lá E fechou de novo Ah, eu tenho que... Espera aí Olho artificial Eu tenho no caso Eu tenho no caso Substituir o olho Tenho que colocar um outro olho ali no caso Substituir 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 Sob space Tem dois grandão ali. Morre grandão. Eu peguei uma chave e agora tenho que saber para onde é essa chave. Eu tenho que colocar um olho artificial lá naquele lugar. Agora tenho que pegar um outro olho aqui, que praticamente não sei onde está. Poderia usar sua ajuda. Pé de cabra. Vamos lá, Morre. Uma já foi. Duas já foi. Um pouquinho de pólvora. Fazer uma coisa aqui. Uma bomba. Não tem mais nada aqui não. Porra não quer nome. Musiquinha. Tem que encontrar aqui um olho artificial no caso. Caramba. O carinha está ali. Vou tentar entrar aqui. Ah não. Retina. Eu preciso do olho para entrar aqui. A porta aqui que eu não lembro agora é que precisava de uma chave. Aqui é o banheiro. Eu fico perdido nesse jogo, cara. Eu fico perdido nesse jogo, cara. Porque é muitas entradas. Eu não guardo muito bem a cabeça. Uma chave. Uma chave não é para esse cadeado não. Será? Ah. Não. Aqui é onde eu estava, porra. O que eu poderia substituir esse olho? Eu tenho que pegar outro olho no caso. Deixa eu passar alguma coisa aqui pra cá. Nossa que não. Parece uma garrafa. Tem que substituir esse olho. Não tem nada aqui para pegar. Estou de novo? O que eu amei, mal. O que eu sem... Como eu pego mesmo? Eu tenho uma espada aqui. Eu tenho cachorro esse olho cara. Eu tenho uma amarrada aqui. Essentially, vamos noslocar os dados aqui. Opa! O violência é assim. Muito violento, rapaz. Tentar comigo fazer uma bomba aqui. Oh, essa chave é pra ter aqui. Beleza. Então... O que eu vou fazer aqui? Ai, não! Sobe! Oh, p***! Eu... Realmente não acho que nós deveríamos ir mais longe. Certo. Não muda de repente. Vamos voltar e pensar isso. Se eu não me engano, é isso. Eu vou com a moira então. Ela tem a lanterna. Vou agachado. Nada fácil, galera. Que tenso, galera. Muito tenso. Meu coração aqui tá mil. Tá parecendo que o leite tá passando por dentro de mim. Eu fico tenso. Cadê o... Cadê o caminho? Ih, cara, apagou o caminho? Não é isso não, meu Deus. E agora? O caminho sumiu. Ah, tá ali, ó. Eu não tô vendo o caminho aqui perto de mim, ó. As pegadas estão sumindo, parece. Vamos lá, vamos achar aqui. Cadê? Ufa! E agora? E agora? Levanta. Peguei o olho. Opa, o laser acabou, será? Acabou, né? Agora, vamos lá pegar o olho original e colocar esse falso lá. Fui tenso ali, mas... Fui tenso ali, mas... Ainda bem que consegui. Tô no barulho de monstro já, ó. E aqui, explode, né? É, ele mesmo. Não, é um anjo aqui dentro, né? Então, beleza. Vamos pegar o olho aqui, verdadeiro. Vou passar o olho false pra irmã dela. Não, anjo aqui dentro é, né? Vamos pegar o olho false. Isso pode funcionar no scanner retinal. Eu não sei por que isso faz sentido, mas, de alguma forma, isso faz. Ah, é, que isso. Esse monstro aí é bizarro. Vamos testar esse olho. Show, funcionou, ó. Armas excedentes. As armas que não puderem mais ser portadas, são enviadas automaticamente para a bancada. Opa, Magno modelo 329. Beleza. Agora sim, a Magno. Eu tenho que trocar de arma? Ah, vou trocar pela pistola. Deixei a pistola ali, né? Ficar só com a Magno. A Magno, poxa. A Magno é... É poucos tiros, né, cara? O que eu vou fazer agora? A pistola é mais tiros que a Magno. Pô, eu vou deixar essa metralhadora aqui. Vou puxar um pouco a Magno aqui, que é... Magno é Magno, né? A pistola... A pistola é... A pistola é padrão do jogo. Então, como ela é padrão do jogo, ela tem mais tiros. Opa, que é isso? Que violência. Então, onde está você? A chutei. 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 A chutei... A chutei. Moira, olhe. Dentro desse corpo. É isso que eu acho que é? Opa, tem alguma coisa dentro do que cadáver. Caraca, eu tenho que liberar meu espaço aqui, ó. Minha mocila já está... O mínimo possível. Opa, tem um monte de pedaço. O que é que isso deveria ser? Parece uma replica de fígado. Agora, tem um mapa aqui também. Aqui é onde as ruas de água debaixo da fábrica conectam com a torre. Então, a estatura do diabo está bloqueando o caminho. Você sabe? Os deuses punizam Prometheus por enviar um egel para comer seu sangue. Então... Ah, agora eu sei o que é que isso deveria ser. O que é que isso deveria ser? Não... Anda que fica mal. Ainda bem, não. Ainda da Magna. Peço para a espingarda. Ah tá, beleza. Neil, onde você está? Neil? O que é a garota? Não, não. Eu acho que o corpo está curto. Então vamos encontrar ele. Uma bomba mais potente, né? Acesso permitido. Ah, o cheiro de coca. Eles devem ter mantido animais aqui. Muitas portas, muitas coisas. Não dá combina nada, né? Diário do dirigente da fábrica 2. Um... Longe aí, bonitão. o que tá ficando interessante É uma butchera, para matar alvos. Quantos filets mignons você tem que fazer para produzir esse tipo de sangue? Amor é sempre comédia, né? É um matadouro. Provavelmente devemos encontrar mais um fígado aqui, né? Caraca, que nojento só. Opa, alguém está vindo e vou preparar minha Magnum aqui já. Que é coisa grande, com certeza. Vou levar um arma por cima. Esse cara é chato. Tocando a granada nele ali. Eu vou explicar fogo nele, também. Caraca, esse daqui é só que ele... Corre, porra, Corre Clare. o magno é magno né cara, uns 3 tirinhos já matei o cara tomara que eu ache munições pra essa magna aqui no jogo, porque mais adianta né, eu posso ser de bala, pistola ó, pistola eu acho direto munição, cada vez piorando né, 3 cadeadas agora, já foi, opa, errei isso aqui, vamos lá mole, desiste não, ó, mais um só peça aí opa, expansão de mochila, gostei, agora sim, agora sim, expansão, pô, agora sim, ó, dá botar mais itens aqui, vamos passar já mais uma garrafa pra ela passa praticamente tudo né, quase, beleza, vamos seguir aqui, ó o Bracip útil pra fazer bombas tem uma porta ali, vamos explorar por aqui primeiro, pra ver que não tem nada, pra eu não ter que voltar eu vim daqui, correto, deixa eu ver se é daqui mesmo que eu vim, como falo, eu me perco nesses jogos, é, eu vim daqui, a saída é aquela mesma com a Moura vai abrir esse aqui com o pé de cabra galera, estamos chegando aí no final do vídeo já, não esqueça aí de deixar um gostei, compartilha aí na sua página no facebook, nos ajuda muito também e me inspira bastante a continuar fazendo gameplays aí pro canal o canal é novo, eu sei ainda que temos muito que melhorar ainda na gameplay, mas cada dia vamos buscar melhorar mais então galera, vamos ficar por aqui hoje, espero que tenham gostado dessa gameplay desse primeiro episódio da, não, primeira cena aí do episódio 3 de Resident Evil fiquem com Deus aí galera, até a próxima, e é isso aí, não deixe de deixar um like, comentar, curtir e tamo junto sempre galera, até mais, fui!